No Pará, Remo e Paissandu decidem o primeiro turno, a Pimael de cabeça faz o primeiro do Paissandu, 1 a 0. Alexandre se livra da marcação e faz um belo gol, Paissandu 2 a 0. No segundo tempo, Borges de falta, diminui para o Remo, final 2 a 1, o Paissandu é campeão do primeiro turno no Pará.